Uma cena inusitada, em meio a chuva que atingiu a nossa região, né? Em Telflotone, o morador do bairro Ipiranga flagrou um jacaré? Olha lá, Lamonier, na calçada. Lamonier, você tá andando à noite, olha lá. Nem não, você tá vindo da escola. Amanhã eu vou pra TV Leste. Olha quem que tá nessa frente. Misericórdia. Fantone, Fantone. É você que tinha que encontrar com esse jacaré à noite, Fantone. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicol Mendes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É, Nicol Mendes, depois de uma semana com as imagens que nós exibimos aqui, terminar a semana falando do Lacoste de Telflotone, realmente é bem, alivia bastante a situação. Esse simpático jacaré apareceu no bairro Ipiranga, um local em que normalmente não se tem histórico desses bichos a perambular, não. Outros bichos sim, mas o jacaré realmente foi uma surpresa. Há quem diga que ele já foi colocado numa lagoa aqui, mas aí já é outra história. O importante foi esse flagrante. E isso, Nicol Mendes, é o resultado do que acontece, esse desequilíbrio do meio ambiente, em que os animais não têm alimentos suficientes. Aí vem as queimadas. O bairro Ipiranga, ele é muito castigado por conta de queimadas. Falta realmente a questão das lagoas do bairro. Elas foram todas, boa parte delas foram aterradas, desapareceram porque viraram área residencial. Mas ainda existe, ainda no bairro, uma lagoa que ainda é preservada. Duras penas ainda é preservada. Inclusive, Nicol Mendes, dessa lagoa do Ipiranga, já saiu um peixe. Nós já mostramos aqui um peixe muito grande. E agora, jacaré. O importante é que as pessoas tenham justamente esse cuidado de não incomodar o bicho, deixar. Ele aproveitou a chuva aí para poder dar um rolezinho. E aí, já apareceram as pessoas que já colocaram os apelidos. Então, já que a gente não consegue, em se considerando, Nicol Mendes, que a gente não vê o Lacoste do Pérola, então vamos ver o Lacoste de Teófilo Antônio. É, Fantônio, não tem uma semana que você não vem falar de um animalzinho aqui, né? É, o homem, ele vem falar de caninanas, sepete, jiboia. Cobra é com ele mesmo. Aí fala, apareceu lá o jacaré, vou levar o jacaré. Ele é o Buquerque Júnior. Eles têm um negócio, eles conversam de manhã, não vi o Buquerque batendo papo com ele hoje. Hoje eu não vi, não. E ele não falou nada, falou que o jornal estava tranquilo, falei, não deve ter nada. Mas sempre tem uma aprontação do Fantônio e do diretorzão relacionado ao animal. Olha lá o Lacoste de Lamonier. É, menino, você tá, eu vou jogar o lixo fora ali, mãe, porque amanhã o carro vai passar mais cedo e eu quero dormir um pouquinho até mais tarde. Chega lá, maninha, com o saquinho de lixo. Dá de cara com essa criança lá. Eu, hein? Aí é só Vitor Cluica que aguenta. Na verdade, tá tudo esquisito, Fantônio. Nós estamos bagunçando tanta natureza que os animais estão vivendo no meio da gente. E nós estamos vivendo como animais irracionais, né? Nós destruindo a nossa própria espécie. Aí os jacarés estão vindo tomar conta do mundo. Eles e Egibóia. E Fantônio, passa para o teu Flotone. Sossego para os bichos, Fantônio. Jacaré e Egibóia, é contigo mesmo. Depois você volta aqui no BG, meu irmão. E Fantônio.